Arriba, o povo mexicano faz uma festa Pois viajar é celebrar O bom da vida, o meu barco que chegou Nessa viagem, fazendo tanta história pra contar Mas quem quiser pode vir, é só entrar e sorrir A hora dessa vamos viajar Oi, barco! Quem marcou a paixão Busco a emoção Renovo o destino Nas asas eu vou descontar Me emocionar Mudando o caminho Mas foi com o ar E o navegador Ao mudar Esse chão pisou As guardas E o Brasil me deixou pra ti E cantou Minha bateria é só pra salvar Vamos trabalhar Como o Juacê O país irmão Eu amo você Sua vida é fascinante A vai lá É fascinante Me conhecer Vamos avaiar Vamos te fazer O país irmão Eu amo você Sua vida é fascinante Me conhecer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL